Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Marlon e, gente, é o seguinte, hoje vamos falar sobre um modelo inusitado que já está circulando aqui no mercado brasileiro, que é a nova SH-175. Para muitos, é a Brose da Shopee, sendo que algumas pessoas estão falando aí que é a Brose da Shopee, meus amigos. Mas a moto, ela chama muita atenção e, na minha opinião, contudo que eu vou mostrar para vocês no vídeo aqui, a moto, ela é ainda superior à Brose. É coisa que não é difícil, né? Coisa que não é tão difícil assim, uma moto ser superior à Brose aqui no Brasil. Porém, meus amigos, essa moto está emplacando legal e está roubando muitas vendas ainda da Brose, principalmente lá na região norte e nordeste, onde a Shinerai tem muita força no território nacional. Então, vem comigo que eu vou te convidar a assistir tudo o que eu vou mostrar para vocês sobre essa moto. E eu também quero agradecer ao Motoboy Essencial por nos fornecer as imagens. Eu entrei em contato com ele, ele me autorizou. Um grande abraço. O link do canal dele está aqui na descrição. Dá uma força para ele lá, viu, galera? E fala que veio pelo Garage Notícia. Mais uma vez, eu peço para que você se inscreva aqui embaixo e deixe o like. E também, se precisar de um seguro, o Corretor Santana aqui na descrição está o link direto do WhatsApp dele. Chama ele lá. Fala que veio pelo Garage Notícia. É nóis. Vamos dar uma olhada nessa moto. Bom, cá estamos nós já vendo e conferindo essa máquina. Olha só. Já dá para ver que ela teve uma mudança do primeiro vídeo que eu trouxe sobre esse modelo. A gente já pode ver que é uma iluminação toda em LED. É full LED, na verdade. O escapamento deu uma mudada. Parece que não era esse escapamento. Posso estar enganado. A gente já pode ver que tem uma nova carenagem envolvendo o tanque. E é uma moto que tem todo ali o seu diferencial. Podemos ver discos em ambas as rodas. Aro 19 na dianteira e 17 na traseira. Também com sanfonas na bengala. A gente pode ver que é um motor bem grande. Segundo o Motoboy é essencial. Essa moto, ela ali está escrita 175. Mas segundo o manual, ela consta com 200 cilindradas. Beleza? Vou soltar mais um vídeo aqui para vocês continuarem a ver. A gente pode ver que é uma moto que parece muito com a Brose. Parece muito com a Brose mesmo. Ali ele já mostra outra na cor vermelha. Que eu também já vou mostrar com mais detalhes aqui para vocês. Realmente a moto é muito bonita. Chama muita atenção. O que me deixa um pouco impressionado com tudo isso. É que como a Shinerai já está vendendo essa moto. E ainda não teve o lançamento oficial. Está um pouco conturbado ainda. Mas ela deve ter os motivos dela e tudo mais. Mas lembrando que dá para ver que a moto é muito parecida mesmo com a Brose. Olha esse bloco do farol com iluminação toda em LED. A gente pode ver que tem ali os DRL diurno. É uma moto diferenciada. Meus amigos, vou mostrar para vocês os emplacamentos dessa moto. Que está chamando muita atenção. Não é uma moto qualquer. Beleza? Vou mostrar uma nova cor aqui para vocês. Essa cor em questão que vocês estão vendo aqui é a cor vermelha. Olha a cor vermelha da SHI-175. Meus amigos, que moto sensacional. Nós não conseguimos ainda dar mais detalhes sobre essa moto. Porque o lançamento mesmo oficial dessa moto ainda não aconteceu. Então todos os detalhes de ficha técnica, tudo bem certinho. Nós não temos como confirmar. Mas a moto já está sendo vendida e está emplacando legal. Calma que eu já vou mostrar para vocês. Na cor vermelha vocês podem ver que tem todo ali o detalhe no aro. Na cor preta também, com os frisos vermelhos. Eu gosto bastante disso. Balança toda em preto. O escapamento, ele lembra muito da Bros, né? Mas ainda assim tem uma diferença bastante. As carenagens ali são bem diferentes. Eu já estou vendo algumas diferenças. Principalmente ali nos comandos do Guidão. Também que está me chamando um pouco a atenção. Olha esse bloco do farol, meus amigos. Muito bom. Muito bonito. Gostei, viu? Agora o varal aqui na frente do painel. Não tem jeito, né? Esse varal, os caras não conseguem dar um jeito no varal. Vamos ver como é que vai ser. Muito bonita a cor vermelha. Gostei bastante. E também tem uma parte aqui no vídeo que agora vocês estão vendo na cor cinza. Meus amigos, eu gostei mais dessa cor, viu? E cor de moto, meus irmãos. Parece que eu estou vendo um lampejador ali. Estou vendo um lampejador ali, hein? A moto é completa. Peso no Guidão, pelo que dá a entender. Parece que eu estou vendo alguma coisa ali embaixo na parte de lá. Vamos ver se ele chega perto do farol. Ó, aqui ó. Beleza. Aqui a gente já pode ver que podemos ir em corta-corrente. Tem aqui um lampejador. E eu acho que isso aqui é uma porta USB. Vamos ver. Vamos ver se ele chega um pouco mais perto. Vou dar uma adiantada. Opa, passamos. Vamos ver se ele liga o painel da moto. Pronto. Aqui ó. Ele liga o painel da moto. Vamos ver. Eu vou colocar o áudio agora, tá? Como ele me autorizou, eu vou colocar o áudio do vídeo pra vocês verem. E vamos ver o que ele vai falar aqui agora. Esse aqui deu uma melhorada. Olha só. Olha que painel bonito. Cara, que painel bonito. Vamos voltar aqui de novo. Vamos lá. Esse aqui deu uma melhorada. Olha só. Olha que painel. Que painel completo, hein, meus amigos. Olha. É... Nível de combustível, odômetro, conta giro, indicador de marcha. Caramba, colocou no bolso o painel da Bross. Não tem como, hein. Não tem como. Olha isso. Tem até o sistema aqui de segurança. Muito bom, velho. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Aqui tem indicador de marcha, pessoal. Tem odômetro, velocímetro, conta giro, indicador de combustível. É uma moto bem completinha. O bom é que o varal, eles deram um jeito, né? O varal tá ali, ó. Mas ele dá a volta por cima do painel. Então ficou bem interessante. Ele dá a volta por cima. Gostei. O painel... O varal não tá atrapalhando, não. Mas que é feio, mas não tá atrapalhando. E já já eu vou dizer o preço pra vocês. Fica no vídeo. Ó. Muito bom. Você muda aqui, ó. Odômetro. Vamos ver se ele fala mais coisa. Não vai dar pra ligar ela, porque tá sem gasolina. Vem com conexão USB. Olha, ó. Porta USB, muito bom. Simples aqui. É uma porta USB simples. Essa moto tem lampejador de farol. Lampejador, cara. Olha isso. A moto tem lampejador. Tem farol baixo, farol alto, buzina, seta. Mas só de ter o lampejador. Que isso, cara? Faltou só um ABS. Se tivesse um ABS... Falta, farol baixo, buzina, setas aqui embaixo. Corta corrente. Essa moto tem partida elétrica. Certo? Olha os retrovisores dela. Possui um tanque que fica entre 10 e 12 litros. Eu não me recordo bem. Eu vou colocar aí os outros vídeos pra vocês. Só de gasolina. Certo? Não é flex. É uma moto full LED. E... Deixa eu acender aqui o farol, né? Tá esquecendo. Pra mostrar essa belezura aqui pra vocês. Olha só. Só não vai dar pra mostrar ele ligado, né? Ela não vai ligar porque tá sem combustível. Mas enfim. Falando um pouco do preço dessa moto. Ele... No vídeo que ele fala ainda aqui na loja. Em questão onde que ele tá gravando. Essa moto ela sai por 17 mil reais. Já com o emplacamento e capacete grátis. Ou seja, tá vendendo legal, né? Agora eu vou mostrar pra vocês os emplacamentos. Lembrando que os detalhes como cavalaria e tudo mais. Eu não tive acesso porque, como eu disse pra vocês, não é um lançamento oficial ainda. Mas a Xinerai já tá vendendo a moto. Então, vá até a loja e confira aí perto de você se tem. Porque eu não achei números exatos sobre a cavalaria da moto. Mas por ela ter no manual 200 cilindradas. Acredito eu que ela deve ter ali os seus 18. Ou até 19 cavalos. 17, 18. Por aí, beleza? Mas confirma aí. Comenta aí nos comentários. Se eu falei besteira, beleza? Vamos ver agora os emplacamentos da moto. Agora eu tô aqui no Carblog. E a gente já pode ver que esses emplacamentos são até o dia 26. Tá? Sexta-feira. E aqui a gente já pode ver. Xinerai SHI 175. Já emplacou 866 unidades, meus amigos. Uma alta de 79%. É uma alta bem considerável. Porque é uma moto que não teve o lançamento ainda oficial. Mas já tá sendo vendida nas lojas. Ficou um pouco confuso isso, né? Mas tudo bem, né? Quanto mais modelos aí que tiver nas lojas, pra gente é melhor, né? Quanto mais competição, quanto mais dinâmica. Eu quero que se lasque, meu amigo. Quanto mais dinâmica e preço competitivo tá valendo. Essa moto, na minha opinião, só deixou a desejar porque não tinha uma ABSzinha, hein? Se tivesse uma ABSzinha na dianteira, rapaz! Tava top. Mas é isso, né? Pelo menos é mais uma moto aí na pegada da Bross. A Bross melhor, melhor do que a Bross mais barata. Então, por isso que a galera tá falando que essa é a Bross da Shopee. Eu não acho, não. Pra mim, a Bross é da Shopee. A Bross da Honda, que é a da Shopee. E essa aí que é melhor e faz jus, né? Se disser que faz jus alguma coisa, o nome Bross. Se é que vocês me entenderam. Comenta aí o que vocês acham. Comenta. Beleza? Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Segura a cor, eu tô sentando. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo, um cheiro e até o próximo vídeo, beleza? Fui, é nóis!